Oi meninas, eu sou a Carolina, tenho 33 anos e sou de São José dos Campos, São Paulo. Eu ingressei na turma de fevereiro do Amigurumi Sem Segredos e eu venho contar aqui um pouquinho do que, como tá transformando a minha vida. O Amigurumi Sem Segredos me veio numa hora que eu estava totalmente bloqueada pras redes sociais. Eu sempre tive muita dificuldade em fazer as postagens, atirar foto e tudo mais, criar legendas. E isso, o curso me abriu a mente. Acredito que por conta dos conhecimentos adquiridos no curso, isso vem fluindo naturalmente, é uma coisa natural. Eu terminar uma postagem, eu terminar uma peça, eu tirar uma foto, eu fazer a postagem, é maravilhoso isso. Tá sendo natural e isso é bom pra mim. Eu tô aqui no meu cantinho, no meu sofá da minha sala. É aqui que eu teço, é aqui que eu crio as minhas peças. Eu trabalho hoje com o nicho de presentes personalizados e eu fiquei muito contente que eu consegui uma encomenda de casa, mas mesmo assim uma encomenda que meu pai me pediu os porquinhos personalizados do Palmeiras e eu tava aguardando ansiosamente a Nisse pra isso. E tô aqui com a minha produção, a produção das minhas Nisses. Outro ponto também é a posicionamento como empresa. Me posicionar como eu, presária, me proporcionou o reconhecimento. Reconhecimento não só fora, né, pro meu ateliê, como reconhecimento aqui dentro de casa, com o meu trabalho. O apoio da minha família tá sendo maravilhoso. O reconhecimento que eu tive foi simplesmente fantástico. E isso foi possível depois que eu consegui colocar em prática algumas coisas que eu comecei. Eu sei que eu comecei faz pouco tempo, mas eu pude ver e as pessoas também viram que tá me fazendo bem. Estou crescendo. E isso é bom. Obrigado, Mari, por tudo. Por todo o conhecimento que você tem nos passado, né? E eu faço dinheiro com o amigurumi.